Jesus ensinava no templo, quando viu uma multidão Na frente uma mulher, fugindo em grande aflição Chegando perto de Jesus, a multidão lhe perguntou Que faremos com esta mulher? Contra Deus ela pecou Atire a primeira pedra, quem for santificado Atire a primeira pedra, quem entre vós não tiver pecado Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada Foi pega e a dor de adultério, ou deve ser perdoada Eles diziam assim, a Jesus querendo reprovar Mas Jesus então respondeu, dirigindo um severo olhar Atire a primeira pedra, quem for santificado Atire a primeira pedra, quem entre vós não tiver pecado Jesus olhou novamente A multidão não mais estava Jesus perguntou à mulher Onde estão quem te acusavam? Todos foram embora Ninguém me acusou Nem tampouco eu te acuso Assim disse Jesus, oh Senhor Amém 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 Amém